Olá, meu nome é Olga Bernal, professora do Departamento de Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Labras. Nesse tempo de pandemia pela Covid-19 surgem dúvidas sobre como evitar o contágio pelas compras que realizamos em supermercados, feiras, o delivery e até as correspondências que recebemos em casa. Como proceder e se é possível reutilizar inclusive as embalagens? Que sabemos sobre o coronavirus? Ele precisa de um hospedero para se multiplicar. O contágio principal ocorre de pessoa para pessoa de forma direta ou de forma indireta quando tocamos em superfícies contaminadas com gotículas ou secreções e ao não higienizar as mãos posteriormente e levá-las de forma involuntária e tocar partes do rosto, o contágio pode ocorrer. Portanto, sempre que saímos de casa, as recomendações básicas de distanciamento social, uso de máscara, etiqueta respiratória, álcool 70, são fundamentais. Assim como quando manipulamos embalagens, vários cuidados devem ser considerados. Debemos entender que toda embalagem externa é sua. Ela poderá sofrer e sofre contatos indebidos com o coronavírus ou outros agentes infecciosos em maior ou menor grau. Isso não sabemos. Por isso, devemos desconfiar de tudo o que pode ter ocorrido antes de entrar em contato com a gente. O contato com o cajinho do supermercado, funcionários das lojas que acomodaram os produtos nas prateleiras, outros comparadores que manusearam o produto para verificar rótulos, os contato com o portamalas, o portamalas, o portamalas e os veículo próprio. A higienização das embalagens externas e sacolas é uma medida preventiva ao contágio com o coronavírus. Alguns estudos em condições controladas demonstraram que o vírus pode prevalecer até 72 horas em superfícies plásticas, em diversos metais varia entre 8 e 72 horas, em papelão até 24 horas. Por isso, uma caixa de papelão poderia ser reutilizada deixando-a exposta ao sol por mais de 24 horas ou passando um pano embebido em uma solução desinfectante, como o álcool 70, antes do seu uso. Isso pode ser feito também com sacolas de plástico, mas em um próximo vídeo eu vou explicar em quais circunstâncias as sacolas de plástico podem ser reutilizadas, quando não, e como efetuar essa higienização. Até! Legenda Adriana Zanotto